Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Desdobra-se o céu, a noite de anjo adora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno, chora, pois este o Rei descido, a região da morte, aqueles que esperavam, conduz a nova sorte, por sobre a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado, da região da morte, cesse o clamor indiente, ressuscitou a esclar, o anjo refugente, Jesus perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos, louvor ao que da morte, ressuscitado, vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente, amém. O Senhor ressuscitou e seu povo iluminou, ao qual remiu com o seu sangue, aleluia! O Senhor ressuscitou e seu povo iluminou, ao Pai e 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 ao Pai, também nos deseja, como terra sedenta e sem água. Vem assim contemplados no tempo, para ver Vossa glória e poder. Vossa glória e dor. Vossa glória e Bundesnamb anything, amém. Os implores vão esperando as mãos, do Pai e ao Pai e ao Pai e ao Pai e ao Pai. E por isso meus lábios vos louvam. Eu quero, pois, vos louvar pela vida. Nós, vós vá para mim as minhas mãos, a minha alma será saciada, Como em grande banquete de festa Cantará a alegria em meus lábios Ao cantar para vós meu louvor Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim foste sempre um socorro De vossas asas a sombra eu exulto Minha alma se agrada em vós Com poder vossa mão me sustenta Ora o Pai, o Filho e o Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém O Senhor ressuscitou e seu povo iluminou Ao qual remiu com o seu sangue Aleluia Ressuscitou da sepultura o Salvador Ao nosso Deus, cantemos e nos aleluia Obras do Senhor, bendizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Céus do Senhor, bendizei o Senhor Anjos do Senhor, bendizei o Senhor Águas do Senhor, bendizei o Senhor Potências do Senhor, bendizei o Senhor Lua e sol, bendizei o Senhor Astros e as estrelas, bendizei o Senhor Chuvas e ovários, bendizei o Senhor Brisas e ventos, bendizei o Senhor Fome e calor, bendizei o Senhor Frio e ardor, bendizei o Senhor Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor Geada e frio, bendizei o Senhor Gelos e neves, bendizei o Senhor Noites e dias, bendizei o Senhor Luzes e trevas, bendizei o Senhor Raios e nuvens, bendizei o Senhor Ilhas e terra, bendizei o Senhor Lua e sol, bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século Sem fim Montes e corinas, bendizei o Senhor Montes e corinas, bendizei o Senhor Plantas da terra, bendizei o Senhor Maris e rios, bendizei o Senhor Maris e rios, bendizei o Senhor Fontes e nascentes, bendizei o Senhor Maris e peixes, bendizei o Senhor Passados do céu, bendizei o Senhor Férias e corinas, bendizei o Senhor Filhos dos homens, bendizei o Senhor Filhos de Israel, bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Sacerdotes do céu, bendizei o Senhor Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor Servos do Senhor, bendizei o Senhor Palmas dos justos, bendizei o Senhor Santos e humildes, bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Louvaio e ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e aos resultados Louvemos e ao Lugo e aos tempos Louvemos e nos feitos pelos séculos sem fim Bendito o Senhor, Senhor e aos tempos Bendito o Senhor, Senhor, no filamento dos céus F오entinho e ao Palmo de Ohogo de Deus Sois digno de louvor e de glória eternamente Ressuscitou da sepultura o Salvador Ao nosso Deus cantemos hinos Aleluia Aleluia, o Senhor ressuscitou Como havia anunciado, Aleluia Cantai ao Senhor Deus um canto louvor E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez E se eu se rejubile no seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Toquem arpa e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus dedos Com louvores do Senhor em sua boca E espadas de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando-lhes os seus reis E seus sobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Aleluia, o Senhor ressuscitou Como havia anunciado Aleluia Deus ressuscitou Jesus dos mortos E durante muitos dias Ele foi visto por aqueles que o acompanharam Desde a Galiléia até Jerusalém Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo Por isso, nós os anunciamos este Evangelho A promessa que Deus fez aos antepassados Ele a cumpriu para nós Seus filhos quando ressuscitou Jesus Como está escrito no Salmo 2 Tu és meu Filho Eu hoje te gerei Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Aleluia Jesus disse Maria Ela disse Oh Mestre E o Senhor Não me toques Não subia meu Pai Que é também vosso Pai Aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança Meu juramento a Abraão O nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Jesus disse, Maria Ela disse, ó Mestre E o Senhor não me toques Não subia meu Pai Que é também vosso Pai Aleluia Exultemos de alegria em Cristo nosso Senhor Que ressuscitado de entre os mortos Reconstituiu o templo do seu corpo E lhe supliquemos Cristo Salvador do mundo Que anunciastes às santas mulheres e aos apóstolos A alegria da ressurreição Fazei-nos testemunhas do vosso triunfo pascal Vós Que prometestes a todos a ressurreição Que nos fará nascer para uma vida nova Tornai-nos fiéis mensageiros do vosso evangelho Vós Que, aparecendo aos apóstolos depois da ressurreição Lhes comunicastes o Espírito Santo Renovai-nos com os dons do Espírito Criador Vós Que prometestes permanecer com os vossos discípulos até o fim do mundo Ficai conosco Hoje e sempre Antes de participar do banquete da Eucaristia Sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna Rezemos juntos como o Senhor nos ensinou O Senhor nos ensinou Amém. Amém. Salvação pascal, acompanhai o vosso povo com vossos dons celestes, para que, tendo conseguido a verdadeira liberdade, possa um dia alegrar-se no céu, como exulta agora na terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoa, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Ije em paz, e o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.